Bem-vindo ao Parija Rock! Aqui é o Antônio Martini e hoje teremos banana flambada, feita na Parija. Assiste aí! Então a nossa panela de ferro já tá ali na brasa, tá? Eu tô dando um calor aí, um gás nela. Já botei mais lenha, mais brasa aí embaixo. Quero esquentar mais ela. Os ingredientes aqui pra essa banana flambada, no final do vídeo aí tu vai encontrar todos eles. E vamos pro próximo passo então. Vou tirar a garrafa daqui pra gente não dar acidente. Se quiser ver se a panela já tá quente, é só jogar um pouco de água, ó. Ali nela, tá pronto, né? Já evaporou na hora, quer dizer que ela tá quente. Então esquentou a panela, o que a gente vai fazer? Vamos largar açúcar lá. Vai ser um pouco menos aqui de uma xícara, tá? Agora vou colocar um pouco de água. Ó, o açúcar vai começar a formar uma calda, né? E vamos largar lá a nossa banana. Vamos cuidar aí, ó. Vamos queimar. Aqui a gente vai usar cachaça, tá? Mas pode usar qualquer bebida destilada aí que tu tem aí em casa. Pode ser whisky, pode ser rum, vodka. Vou usar cachaça porque cachaça é daqui, né? E vamos valorizar a produção local. Então vamos de cachaça. E lá, por que era? Tchê, é esse fogaréu aí. Já vale aquele joinha no vídeo. E também a inscrição aí no canal. Por favor. O que acontece ali naquela... Quando a gente coloca o fogo ali na cachaça? Evapora o álcool e só fica o sabor da bebida que a gente colocou ali. No caso da cachaça, né? Só vai ficar aquele aroma da cachaça. Agora vamos pro doce de leite. Tá pronto. Tá pronto. Aqui, ó. Jogo rápido. Agora vamos mexer esse doce de leite. Que ele vai esquentar aqui, ó. O que tu sabe? O ferro vai continuar cozinhando aqui, né? Olha só. Olha o cheiro disso aqui. Espetacular. Agora a gente vai colocar uma raspa de limão aqui em cima. Porque como é muito doce isso, né? Doce de leite. A raspa de limão, ela quebra essa doçura toda e dá um sabor... Assim, ó. Diferenciado aqui em cima. Chegou a hora da verdade. Vamos ver se tá bom. Bonito tá. Olha só. O cheirinho tá espetacular. Hum. Não tem nem palavras. Um espetáculo. Tá muito bom. Se tiver alguma receita que tu quer ver a gente fazendo aqui no canal, pede que a gente vai fazer. E por aqui nós seguimos. Desvendando os segredos do fogo. Até a próxima. Um espetáculo. Um espetáculo. Um espetáculo. Um espetáculo.